Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de Ovinhos e Caprinos Os suínos de Cana Fístula, de Frei Damião Município de Palmeira dos Índios, nas Alagoas Vamos ver como estão os preços por aqui Bom dia, Cício Bom dia Tranquilo? E a feira, como é que tá hoje? Tá boa, né? Tava com saúde, eu acho que tava com corra atrás, né? Trouxe muito bicho pra feira hoje? Trouxe um pouco Trouxe quanto? R$1,60 R$1,60, né? R$1,60 Tá como? A partir de quanto? R$2,50, de todo jeito Esses miúdos então, de quanto? R$170, R$180 R$170, R$180, né? E as cabridas? As cabridas, tem oito cabelho, vem da R$180 R$180, né? É Tem alguma ovelha parida não? Entendão Entendão? Tudo solteiro, né? É Misturado macho e fêmea? É Cício, repassa um de contato aí, por favor R$981 R$28,25, R$28,25 R$28,25, R$28,25 R$28,25 Isso Procurar o meu amigo Cícero aqui na feira de Canafecho de Alagoas Valeu, Cícero Valeu Um abraço bom dia Daniel tudo bom e a feira como é que tá hoje tá bom todos quantos animais para feira 28 28 tudo macho é carneiro tá na média de preço de quantos a 330 330 tu tá querendo quantos quilos quantos quilos é que é que é isso aí fechando a 17 17 não e 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 você passa o número de contato aí, cabelo não, não, o telefone beleza, valeu, obrigado bom dia, Marcelo tudo bom? Marcelo, e a feira hoje? tá boa? tranquila? trouxe muito carneiro pra feira hoje? trouxe muito trouxe quantos? pra hoje, sendo 120 tudo macho, hein? macho e fêmea tá a partir de quanto aqui, Marcelo? a partir de 120, bordego 100 esses bordinhos aqui é 100, hein? 100 conto os bordinhos e os burreguinhos pequenos? 150, 130 aquele grande tá quanto? aquele grande lá é 700 conto tu tá querendo quantos quilos nele? ele tem 35 quilos, sem muda nenhum é, né? e esse preto do lado dele? o burreguinho desse aí tá uns 350 conto 350 conto, né? e esse daqui, Marcelo? tá como? esse aí é de 450 450 e a média de peso desse? 22 22 Marcelo, repassa um contato, por favor telefone 82 o DDD 99 99 30 30 87 87 65 65 valeu, Marcelo obrigado, bom dia, bom negócio sempre tem que trazer bastante carneira em casa nunca tem menos né? então, pessoal se tiver muito precisando de carneira é só ligar aqui pro meu amigo Marcelo Marcelo, essa ovelha lanzuda tá quanto? mas eu paguei 600 conto nela 600? você tá parida não? é gordona é gordona é maninha é maninha é valeu, Marcelo bom dia, Edilson bom dia tudo bom? tudo bom trouxe muito muita ovelha hoje tem um lotezinho aí esse lote tem quantos? eu acho 40 40 a partir de quanto o preço? a 230 a 240 e esses miudinhos aqui? a 220 220 220 tem aqui também 240 240, né? aqui é só fêmea aqui é fêmea tem quantas? aí tem 12 12, né? tudo preio não? não e esses aqui tudo macho? é tudo machinho aqui quanto? aqui a gente não contou não mas tem a parte de uns 15 e o valor? 220 220, né? isso e os bodins a partir de quanto? 220 também 220 também, né? Edilson, já passa o número de contato aí por favor? é 8212 8212 é 99 99 37 37 prefix 82, né? valeu Edilson, obrigado bom dia um abraço bom dia Beatriz bom dia tudo bom? tudo bom, graças a Deus e a feira, como é que tá hoje? tá ótimo, graças a Deus já vendeu muitos já vendeu vendeu aqueles ali a 170 esses ali vendeu aqueles ali a 170 foi? bom e esses aqui? também a 170 170, né? tudo macho ou é macho e fêmea? macho tudo macho, né? é, as fêmeas estão lá e essas aqui? a 150 150 tem quantas? tem uns 25 uns 25 Beatriz, deixa o contato aí por favor 982 24 38 89 código 82 valeu, obrigado bom dia um abraço tá sentado encontrei aqui o YouTube Isaías aqui na feira agropecuária família agropecuária família, né? se inscreve lá no canal lá também que a gente tem sempre conteúdo sempre conteúdo bom e nosso amigo aqui Luiz Vinta aqui também que tá na região toda aqui valeu um abraço um abraço bom dia Thales bom dia e aí, trouxe muito porco hoje 15 15 tá aí vendendo a como? vou vender 250 grandes e 200 pequenos esse menorzinho é 200 mas tem o peste tem, né? valeu Thales obrigado bom dia salu da sementeira como é que tá? vivendo e achando bom aí é bom demais, né? é trouxe muito porco hoje trouxe uma meia dúzia depois aqui mas o povo não quer não o povo tá meio joado tá vendendo a como? 270 mas o povo tá sem dinheiro então não querendo comprar não que é cacar bom trabalho bom trabalho, bom trabalho vai, 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 vai ganhar dinheiro, né salu? é, que o povo não quer não valeu salu um abraço bom dia bom negócio aí bom dia Josué e aí, tudo bom? bom já vendeu muito porco hoje tá meio devagar tem muito porco tá meio devagar é esse mesmo, né? e a roupa de porco tá como é que na canafe está 200 200, 220 trouxe quantos hoje? trouxe quantos filhotos leitãozinho 160 trouxe 60 tá vendendo a como? eu tô vendendo a 160 160 qual a raça desse porco, Josué? é mestice, é? com bonita valeu Josué um abraço bom dia, João bom dia e aí, tranquilo? primeiro pode se matar qualquer coisa aí tá como os porco, João? é, João, tá como os porco tá como os porco, João? 200 200 tem quantos? 12 12 e esse preto tem mais o mesmo preço? não, 250 250, né? valeu, João obrigado, um abraço valeu em canafístula de Freire Damião município de Palmeiras do Zinho da Alagoas compartilhe seu vídeo deixe seu like se inscreva no canal um abraço a todos fiquem com Deus não, 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 não